O que é isso aqui? Parabéns Não, isso aqui é parabéns, isso aqui é fósforo, fala Fósforo 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 Isso, é o fósforo Vamos acender agora? Vamos acender? Tá Espera, não é pra soprar ainda Espera Quem é que tá fazendo parabéns? Aniversário, de quem é? Não é o papai? Papai É nós dois? Não Espera, espera, tem que acender tudo Tem que esperar os parabéns, filha É, tem que cantar Vamos cantar Espera um pouquinho Vamos cantar parabéns Vamos Cadê a mãe da foto? Mãe, olha pra mim, mãe Eu tô filmando Olha pra mim Junta aí que eu tô filmando aqui Um, dois, três e vamos cantar Parabéns pra você Festa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Festa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva o papai? Não, bebê É big É big É hora É só pra Sopra, só pra Bebeu É só pra Bebeu É um, dois, três e Mais hoje Mais a bebê Festa data de aniversário É big É big É hora É hora É hora É A Ti Bum Bebeu E o papai? Cadê o aniversário do papai? Agora pro papai É o papai Beijo Pronto Tchau Tchau